A gente vai levar a Maria Clara para o jazz agora. Ela faz jazz toda sexta-feira. Quer falar alguma coisa, Maria? Nada. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. A gente vai levar ela agora para o jazz, tá? E vou ficar um pouco lá para vocês verem. Ela vai ensaiar um pouco. Porque também ficar lá é cansativo, né? Mas você não pode entrar na sala? Não, mas eu não. Depois eu abro um pouquinho a porta. Não pode ir na porta? Pode sim. Sempre pode, hein, menina? A tia não deixa, a tia não deixa. A tia não deixa. Mostra o seu look. É isso, gente. Vou mostrar a dança para vocês. A gente tem que ir rápido, porque ela já está atrasada. Ela entra 3 e meia. São 3 e 40 agora. Perdeu o caracol ou para seguir. O caracol ou para seguir. Mais rápido possível. A gente não pode gravar a micro. Por isso que eu dei uma pausa para vocês. Agora eu vou ver meu boy magia. Vou ver ele. Porque depois que eu sair, que eu pegar ela, então eu não vou para casa. e voltar. Eu vou ver ele um pouco. É isso. Pessoal. Gente. E aí, Maria? Tu conseguiu lembrar da coreografia? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Então é isso, gente. Nossa, que calor. Que está aqui no litoral. A gente mora no Guarujá. Eu não gosto de curar a praia. Aí a gente está... Que está aqui nessa imagem maravilhosa. Sim. A gente está aí, meu Deus. Fique ligado. Dá muito like. Se inscreva no canal. E... Dá tchau, Maria. Tchau. Tchau. Tchau.